E a prazinha do meu Paradas, paradas Paradas, paradas Paradas, paradas Paradas, paradas Eu já lavei meu carro Já tá tudo preparado Vem que o reggae é bom Menino fica à vontade Que me faça fé Que liga mais tarde Vou adorando mulher Fica comigo Quero que eu te ensina Você matuca da sua Conversa Até o som vai olhar Já tôasting Você tá local considere você Vendo ty-noa Tchê-dzie-tchê Tchê-dろ Eu já nu Eu já não tenho Mas que eu trecho Eu já não tenho Você Se você não olha o querer, e depois, na hora, curtição, que hoje vai rolar Gato, não me quero passar sem balada, quero conseguir com você, na nossa casa Se você não vai dançar, até o sol raiar, gato, não me quero passar sem balada Quero conseguir com você, vindo tchê-rê-tchê-tchê, vá, 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 vá Vindo tchê-rê-tchê, vá, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL